A cidade é uma homenagem à serra e ao rio da região, bem como aos povos primitivos que moravam nesse imenso território, que falavam a língua tupi. Estou falando da ponta do estado de Mato Grosso, a cidade de Apiacás. A história mostra inúmeras expedições de corajosos navegadores com a navegação paranista, que fazia toda a parte comercial de Diamantino até Belém do Pará. Em 1891, nessa região, já havia um posto fiscal de arrecadação, devido ao auge do movimento das seringueiras. O movimento começou em 1979 pelo ciclo do ouro, mas as atividades continuadas se iniciaram em 1982 pelo fundador Ariosso da Riva, um dos fundadores de alta floresta. Ele, com a sua empresa em DECO, começou a desbravação aqui em 1982 com a abertura da cidade. Em 1984, o garimpo estoura na região. E dois anos depois, em 1986, há uma pressão para que esta região se torne distrito. Na primeira votação, devido às fortes chuvas, não houve votação mínima. Mas na segunda votação, no segundo plebiscito, houve 68% de adesão, que dizeram sim para a criação do distrito de Apiacás. O interessante é que a população, na época, tinha 69 mil pessoas, 7 mil na zona urbana, 8 mil na zona rural e mais de 54 mil garimpeiros, moradores flutuantes da região. E em 6 de julho de 1988, dois anos depois, é criado o município de Apiacás. Esse é o nosso Mato Grosso. Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto